Amanhã, todas as salas do ensino fundamental de 1º ao 5º ano foi feito um trabalho com música e pesquisa de instrumentos musicais e as salas todas, com a ajuda dos pais, que agradeço de coração, fizeram o instrumento musical que estará na exposição que vocês vão poder visitar logo em seguida a apresentação. Então, a apresentação de hoje é uma apresentação simples, porém feita de todo o coração pelos alunos do 5º ano C. Eu quero deixar claro que no decorrer do ano, eu vou fazer... A apresentação de hoje é uma apresentação de hoje. A apresentação de hoje é uma apresentação de hoje. A apresentação de hoje é uma apresentação de hoje. A apresentação de hoje é uma apresentação de hoje. A apresentação de hoje é uma apresentação de hoje. A apresentação de hoje é uma apresentação de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.